Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao final deste dia 1A, primeiro dia inaugural do 2º Epic das Jackpot Series. Praticamente 50 jogadores, ou 50 entradas foram registradas neste dia 1A, mas ainda há pelo menos mais 3 dias iniciais, portanto muitos números a serem acrescentados. Ao meu lado não está o chip leader, mas quase, 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 quase 5 mil fichas de diferença, não é muito, 103 mil fichas aqui no Hernando Miranda, muito boa noite. Boa noite. Hernando, e tens uma cara jovem, acredito que não tenhas jogado muitos turnês na tua vida, é o primeiro, é o segundo, é a primeira vez que vês a um casinho? É o sexto, ainda só joguei aqui na Pauva, no Poker Room, dois ITMs e o resto não, este é o sexto. Na Jackpot Series? Na Jackpot Series, fez só um quinto lugar. Estás a um de receber aqueles 10%zinho, dois neste caso. Portanto, o dia foi tranquilo, tens alguma mão que te lembres assim? Dobrei, tripliquei com 9-10, bateu dois novos, estavam os 3 jogadores no pote, e pronto, foi alguém de flop, e não bateu cor, estavam os 2 à procura de cor. E tive com 6 mil fichas, depois dobrei com 8 contrai ases, então houve 8. Portanto, cracaste ases, apanhaste aqueles dois em flores de stró, com o segundo ainda vai lá do aletal de fazer o call, pronto, é um call mais especulativo. Foi, foi um dia, mais ou menos, poderia ter sido melhor. Acredito que não venhas nos próximos tentar fazer uma stack maior do que 103 mil fichas? Não. Portanto, sábado, qual é o plano? É vir aqui, ver qual é a mesa, atacar logo, não atacar, esperar? Depende, na falta ver quantas é que acabam as fichas dos outros dias, depende. Exatamente, ver onde é que estás posicionado naquela ficha. Mas em parecida, acho que está sempre lá no topo, portanto, vais estar numa mesa em que podes meter agressividade ou pressão, depois logo se vê se estamos para ir da bolha ou não. Somos os jogadores também, da mesa, depende. Nós sábado voltamos às 4h30 da tarde, se não me engano, mas amanhã venham jogar, juntar-se aqui ao torneio do Hernani, que ele agradece, já que tem muitas fichas. 8 da noite é quando arranca o dia 1B, por volta das, entre as 7h e as 7h30 abrem as inscrições, tem leite de resistência na aberta durante os primeiros 3 níveis de meia hora, portanto, até às 9h30, 10h sensivelmente, apareçam, venham contribuir para este prize pool, é o segundo torneio epic, numa ronda de jackpot series, que já vai praticamente a meio. Já sabem que as principais incidências estão no live report do PokerPT.com.